A CIDADE NO BRASIL Eu vou atrás do tempo, às vezes vou na frente, mas não tem jeito, sempre eu saio do presente. Passado já não muda mais, presente continua, futuro é o que a gente faz acontecer na rua. Tem que sair de si e construir a praça, com incontáveis mãos e tantos pensamentos, palavras indo e vindo, criando outras palavras, frases e movimentos, abrindo um caminho por onde vai o tempo. Pra onde vai o tempo? Aquilo que virá. Memória é a ponte, pra gente chegar lá. A região do Tremembé, ela começou como uma fazenda dos jesuítas, que ia de Santana pra cá, do Rio Tietê, e era uma fazenda que se estendia até Mairiporã e já tem registros dessa fazenda em 1570 pelos padres jesuítas e por Anchieta, não é? Então, quando você olha essa mata através do satélite, parece uma mata primitiva, mas não. Uma boa parte dela já foi desmatada e se regenerou. O Tremembé, até por aspectos geográficos, ele tem características próprias. Ele está num vale, preservado por áreas verdes de todos os lados. Me refiro ao centro do Tremembé. Então, essa característica diferenciada trouxe muitos imigrantes europeus, porque a região lembrava a moradia deles, a região onde moravam lá na Europa. Isso se manteve, isso fez com que as características do Tremembé fossem sendo preservadas ao longo do tempo, com chácaras, com terrenos grandes. Isso até recentemente se manteve. Minha sobrinha, a mãe dela era minha irmã mais velha, minha sobrinha, filha da minha sobrinha, e eu sou a única Arnone dos antigos. Uma família maravilhosa, nós éramos quase 500 pessoas, hoje nós nos reduzimos a esse pequeno pedacinho de gente. Os Arnones eram considerados que tinham dinheiro, era muita terra, 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 terra que não acabava mais. Alqueres e alqueres de terra. Para começar, o meu pai, Luiz Arnone, Rafaela Arnone, Francisco Arnone e José Arnone. Vieram para o Campo Limpo, do Campo Limpo vieram para Tremembé. Sofreram muito, mas depois ficaram bem, graças a Deus compraram muita terra. Eu tenho a escritura aqui, e depois veio o engenheiro e repartiu cada um a sua parte, tudo igualzinho. E agora, quando vem a nota de luz de água, Vila e Irmãos Arnone. Então eu falo, poxa, vocês são ricos, né? Aí, riquíssimos, eu pago aluguel. Meu bisavô, Antônio Caetano Rosa, ele deve ter chegado ao Brasil mais ou menos em 1898. Ele veio primeiro, sozinho, abordou aqui, nessa área aqui do Horto Florestal, e comprou todas essas terras que vêm lá da Avenida do Horto até o Alto da Cantareira. Depois, ele trouxe a esposa. Daí começaram a viver plantando. Naquela época se plantava e toda a colheita era levada para o Mercadão, lá, o Mercadão Municipal, através do trenzinho. Tinha um trem aqui que saía daqui até lá no... Chegava bem próximo ao Mercadão. E assim foi. Aí começaram cada um a vender um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Aí começou a formar o bairro. O pessoal fala, essa casa é muito antiga. E toda foto que a gente sai aqui pelo bairro, eu sempre vejo essa casa. Esses muros não tinham, não, eram dormentos. E era aberto esse quintal. Meu marido, ele era zelador da linha, da linha do trem, né? Trocava os dormentos, os trilhos, quando estavam estragados, eles trocavam. Era serviço braçal que ele fazia. Depois, tiraram o trem, ele sofreu um acidente, pediram para ele voltar para cá de novo. Tinha que ser tirado o pessoal que trabalhava também, né? Essas duas casas aqui. ferrou o viagem também, voltou a morar aqui. Aí também era muito gostoso. A gente olhava lá para cima, para o Marieta, via as vacas. Tinha vaca, né mãe? E aí era um sossego, era muito gostoso, né? Na cidade, a vida é muito menor do que aqui na minha casa, no alto desta serra. Na cidade, as grandes casas fecham à vista a chave. escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Nos tornam pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E nos tornam pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Quando eu vim para cá, em 51, só tinha quatro casas. Eu vim para tomar conta de 35 vacas de leite. Era uma vida de roça, tipo roça, mas ela era muito boa. Porque a gente plantava, tirava leite, criava galinha, porco, tinha de tudo a chacra. E tirava o leite e vendia. 100, 150, até 200 litros. Criou os filhos tudo lá. Hoje é uma vila lá. Fala aqui os dois bisnetos do seu Benedito. Vou colocar o tênis. Você vai colocar o tênis. Você quer jogar bola? É. E tirar a camiseta, pular muda. É. E aí, vocês vão para a chacra ou não? Nós vamos para a chacra? A gente vai jogar bola para o campo. É. Vamos subir na árvore também lá na chacra? Vamos. Vai nadar também? Vou. Não, não. É uma acratação. 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 Tramembé era um bairro bem interiorano, onde as pessoas todas se conheciam. E havia uns grupos de família. Os Fernandes não eram uma dessas grandes famílias tradicionais do local, porque eles chegaram em 19 e se instalaram ali. Era a rua da estação número 79. Ali eles tinham um restaurante. Meu avô, então, primeira geração. Meu pai, segunda geração. Nós, terceira geração. Quarta geração, os meus filhos, os filhos dela. E agora os meus netos, uma quinta geração. Aí se desenrola a nossa história e o que eu tinha de conhecimento transmitido pelos pais e avós. Tramembé tinha como meio de transporte somente o trem, o trenzinho da Cantareira. A estação terminal era na Cantareira, que está lá até hoje, umas construções antigas pertencente à Sabesp, atualmente, o clube da Sabesp, de onde saía toda a água para a cidade de São Paulo. Piuí, Piuí. Lá vai o trenzinho do Cantareira rumo à estação da Manda-Ti. Vai, menino. Sobe logo no trem. Seu Manuel pulou do trem com a sacola do jornal. Olha o jornal. Quem quer... Sapeca tudo ao redor. Queima a grama, a roupa no varal, o terno dos homens, a saia das mulheres. Olha lá a brasa chispando o trem. Último vagão que leva os difunta até o cemitério e chora a menina. Hum... Para de chorar, menino. É que estou com saudade do trenzinho. A história da minha família aqui em Tremembé começou em 1911 quando minha avó veio num passeio junto com o colégio e vieram com as freiras fazer um passeio na Cantareira. Depois, acho que ela marcou tanto esse passeio, essa vinda dela aqui na região, que era uma região muito bonita. E aí, em 1925, ela veio com o meu avô já casado para Tremembé e ele veio tentar a vida aqui abrindo uma farmácia. E aí, ele teve a farmácia dele por 50 anos. Chamava-se Farmácia Moraes. E o meu avô, ele saiu para atender as necessidades do povo de Tremembé. Eu não vivi todo esse tempo, mas eu ouvi as histórias e tenho material fotográfico. E aí, eu senti que eu precisava materializar todo esse meu amor e meu carinho pelo Tremembé. Faço um humilde trabalho para se perpetuar a nossa história, porque Tremembé está sendo modificado muito, já perdeu muito a característica, já não é mais aquele sossego de antigamente. Sou nascida em 68, já vinda para essa casa, quer dizer, praticamente me criei sempre aqui, foi a referência a Lar, sempre foi aqui. E a vinda, assim, para São Paulo foi uma das motivações dele, foi o trabalho, né? Eles normalmente vinham para trabalhar nas filiais das empresas alemãs aqui em São Paulo. Então, a maioria dos imigrantes já vinha assim. e às vezes se apaixonavam pelo Brasil, pelo clima, pela cidade e, querendo ou não, o Brasil é um país solto para se viver. Depois se descobriu que existia toda essa colônia aqui. E isso já foi muito bom também, porque há várias famílias que estavam aqui e nós conhecemos até hoje. E onde também depois a igreja se fundamentou ali em cima desse grupo todo de alemães. então aqui, a infância minha é Tremembé. Eu lembro de Tremembé dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. E com isso a gente foi vendo que depois de um tempo já não dava mais para andar de bicicleta, a avenida ficou muito movimentada, muita coisa está mudando. Onde tinha uma casa, agora isso foi um condomínio com três. Então, aos poucos, você vai vendo as mudanças, o trânsito, a feira, que antigamente você escutava muito alemão na feira, né? Eu cheguei aqui no Tremembé em mil novecentos e sessenta e nove. Eu vim com cinco filhos, vim da ilha da Madeira, vim de navio, e aí eu fui morar no jardim Tremembé, numa casa do meu pai. Como o meu marido não sabia ler, tivemos que apelar para alguma coisa que ele soubesse fazer. E aí eu fui trabalhar em Santana, aí eu vim para aqui com o meu irmão, compramos aqui e estou aqui até hoje. Lá em Portugal, eu descia, fazia coberta, fazia tapete. Inclusive, quando a gente vai em alguma apresentação, que a gente vai aí pelo interior, em outro estado, tem pessoas que vieram do lado da Madeira que lembram que as avós, as mães, dessas senhoras, senhoras de idade, elas vêm depressa me abraçar e matar a saudade da minha avó, matar a saudade da minha mãe, que ela fiava. E assim, por diante, o pessoal fica feliz. Acabou! 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 Tchau, tchau. . . . . . . O Tremembé sempre foi dado como Zona 1. Quer dizer, não se pode... Construir prédios. . . . Eu lembro aqui, foi feito na Rua Pedro, primeiro prédio. Depois, feito um, aí vieram outros, aqui na Mambu de Rádio, aqui também na Josefina Noni e tal. Quer dizer, desde que haja um planejamento efetivo da coisa, eu acho que sem problema nenhum, sabe? Só que a parte de encrenamentos, a parte de rios aqui, não está preparado para receber todo esse montante de gente. O córrego, a história dele é interessante, porque os antigos aqui pescavam nele, né? E tomavam banho e tal. E ao longo do tempo, com a construção de tudo, o pessoal foi canalizando esgoto para dentro. E muitas vezes, construções irregulares, a água de servidão entra em águas pluviais e depois, infelizmente, vai para o córrego, né? Eu sei que é necessário, que é o progresso, tudo isso. Mas essa parte que eles, esse retalhamento, né? Que eu vejo, assim, um lugar onde tinha uma casa muito linda, com grandes jardins e, assim, um espaço muito bonito, elas são compradas por imobiliárias e constroem-se muitas casas, tudo naquele espaço. E eu acho que isso é uma ajudação para o nosso bairro. A Zona Norte mudou inteira, né? A Estremembé mudou, agora com as construções que estão vindo aqui e tudo. Mas, ainda assim, é o interior de São Paulo, se eu fosse falar assim. Eu acho que isso aí foi um mal necessário. Porque, antigamente, tinha menos gente. Aumentando a população, tem que ter mais casas. Agora, talvez, estou achando que foi exagerado. Destruíram muito. Não é? Não. Essa destruição. Mas precisa, é um mal necessário. Para mim, para mim, na minha opinião, eu acho que isso tudo valeu. Se não tivesse nada em Tremembé, você tinha que ir em Tucuruveu e em Santana. A mudança do Tremembé antigo, que o pessoal era mais humilde, e o Tremembé hoje, ele cresceu muito. Sabe? É muito comércio, é muito apartamento, muito prédio, muito... Ficou muito caro. Sabe? O pessoal acha, fala assim, ah, você mora no Tremembé. Eu moro. Eu moro no bairro de Tremembé. Eu também estou nascida aqui. Sou pobre. O bairro de Tremembé, com a sua evolução, ele trouxe bastante amizades novas, o social mudou, mas ele deixou muita saudade. Muita saudade. Não só pela sua beleza, porque mexeram, mexeram na natureza. Aquelas pessoas que trabalhavam na serra, as casas se transformaram, as pessoas de fazendas foram embora, e apareceram casas muito ricas, muito bonitas, porque o ar é muito bom, o lugar é muito lindo. Então mudou bastante. E fizeram isso com o meu bairro, que é um bairro para respirar ainda. Nós tivemos a felicidade de aqui ser o berço do orto florestal, do Instituto Florestal, que também, por sua vez, trouxe intelectuais do mais alto nível, que trouxeram da Europa ideias de conservação e preservação. Nós estamos no Parque Estadual Alberto Lófregue, conhecido como orto florestal. Quem foi o Alberto Lófregue? Foi um sueco naturalista, que ele que fundou o orto florestal. Antes disso, aqui era a fazenda de café e de chá. Essa região toda aqui pertencia ao fazendeiro Pedro Borges. Em 1896, foi fundado o orto botânico. E essas espécies que vocês vão ver, todas plantadas aqui, são espécies exóticas, trazidas para constituir o parque. porque o parque, como era plantação de café e de chá, foi tirada toda essa plantação aqui e foram colocadas várias espécies, como o pireiro do Canadá, areca bambu, etc. Várias espécies. O que é interessante frisar aqui nessa região do arboreto do orto? No Brasil, havia uma quantidade muito pequena de pessoas instruídas para o cultivo de plantas e das suas regiões. Então, não se sabia, por exemplo, em quais regiões deveriam ser plantadas tais plantas devido ao clima e se essas plantas iriam vingar naquela região. Então, o meu avô, Harry Blossett, que era um botânico alemão, ele e minha avó, Anitta Blossett, que era de origem russa, eles se conheceram aqui no Brasil, se uniram e montaram um orquidário Tremembé, que foi um dos mais famosos orquidários aqui da região da Zona Norte. A intenção deles era resgatar as plantas antes que essas florestas dessas regiões da América Latina fossem extintas. Eu acho que as pessoas têm que realmente se preocupar com o bairro, podendo fazer alguma coisa por ele. Atualmente, horto florestal, eu como vou muito lá, as capivaras estão comendo as árvores, isso daí, eu fico muito nervosa com isso, porque a maioria das pessoas vão só passear, né? E quando a gente coloca esse olhar para ver o que está acontecendo com o meu horto florestal, a gente fica realmente preocupada que não estão dando o devido cuidado que esse lugar merece. Aqui ainda é possível ter pássaro, é possível ter macaquinho no quintal, é possível você alimentar os animais que estão próximos do horto, da Serra da Cantareira, são passeios lindos que a gente pode fazer e tudo isso vai acabar. A Marta dá tudo para nós. Eu acho isso um absurdo tirar uma mata tão bonita por causa de um grão-ternevo. Agora, quem sou eu? Eu sou contra. Eu sou contra, primeiro, pelo desmatamento dos mananciais. O futuro do fornecimento de água para a cidade de São Paulo são os mananciais aqui da Serra da Cantareira. E esse rodanel está contribuindo para acabar com isso. 2000, por exemplo, 2001, a gente já lutou contra esse rodanel. Nós fizemos, nós fomos, fizemos uma passeata na Maria Amália inteirinha, fomos lá no horto, fizemos um abraço ali no lago do horto, né? Lutando já contra o rodanel. Ele começou na Zona Sul e acabou chegando aqui. Agora está essa briga danada, não queremos que ele passe por aqui, não passe na Serra, né? O impacto ambiental está aí e está mais próximo do que os projetos iniciais diziam, diziam em Mairiporã. Não está em Mairiporã, está aqui, encostado no horto. O Tremembé, o horto forestal, o parque da Cantareira, o parque, o núcleo da Pedra Grande, o núcleo do engordador, é uma grande área de lazer para o povo de São Paulo. É preciso vir conhecer essas áreas, desfrutar o prazer que é fazer essas caminhadas no núcleo do engordador, no clube da Cantareira, que é o manancial que abastecia São Paulo e está desativado, mas ele está totalmente preservado já há 100 anos. Então, esse é um patrimônio histórico e ambiental. No entanto, o rodanel vai passar em cima do campo de futebol desse clube, vai causar impacto ambiental naquele manancial de água, naquelas cachoeiras. Então, é um convite que eu faço para as pessoas de São Paulo virem conhecer essa área e poderem ter um lazer com qualidade. Nós temos aqui o título da Cantareira como reserva de biosfera, com status de patrimônio planetário. Não podemos ser ingênuos. Essa obra é de mais de seis bilhões de reais, que no fundo, no fundo, não é seis. A gente sabe, né, pela cultura brasileira que isso será 10, 15 e vai por aí. E cada cidadão morador da Zona Norte deve se conscientizar que ele é o guardião desse tesouro da Mata Atlântica. Único no mundo, não é? Vamos acabar com esse paradigma de sustentabilidade e falar em sobrevivência. O que está em jogo é sobrevivência, não a sustentabilidade econométrica mercantilista. Isso é um discurso falso. Sobrevivência. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL